Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, esperamos que você esteja bem. E para começar o vídeo, vem aqui uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você já se perguntou como os polvos dormem? Esses animais incríveis são conhecidos por sua inteligência, capacidade de mudar de cor e forma, além da sua habilidade de resolver problemas. Mas será que eles sonham como o nosso? Um novo estudo publicado na revista iScience mostra que os polvos têm dois estados de sono distintos, um tranquilo e quieto e outro ativo. E, enquanto isso, eles alternam entre esses estados a cada 30 ou 40 minutos. Será que isso indica para a gente que os polvos estão sonhando? E por que eles dormem assim? Então, nesse vídeo, nós vamos explorar juntos as descobertas desse estudo fascinante e as implicações que eles têm na compreensão do sono e da cognição dos animais. Fique conosco e descubra o segredo do sono dos povos. No geral, o sono é um comportamento muito bem estudado em amniotas, como é o caso dos mamíferos, pássaros e alguns répteis. Porém, sabe-se muito menos sobre os ritmos neurobiológicos dos invertebrados, já que os registros eletrofisiológicos continuam a ser muito difíceis nesses animais, devido a dificuldades técnicas causadas por um corpo mole, uma carapaça rígida ou a vida no ambiente aquático. Mesmo assim, os estudos vêm avançando utilizando critérios comportamentais originalmente desenvolvidos para investigar o sono nos mamíferos. Assim, os pesquisadores deste artigo investigaram em pormenor a estrutura comportamental do sono dos cefalópodes, através de gravações em vídeo de quatro espécimes adultos de octopos insulares. Durante as gravações, os cientistas expuseram sistematicamente os animais a estímulos sensoriais durante cada estado de interesse, para avaliar a possível diferença no limiar de excitação durante o ciclo vigília-sono, quantificando seus diferentes estados e transições. A hipótese do grupo de cientistas deste artigo é que essa espécie apresenta pelo menos dois estados consecutivos de quiescência, que não respondem à estimulação, compreendendo então os estados de sono tranquilo e sono ativo. Então, o que eles puderam observar com isso afinal? No sono quieto, os povos ficam parados e pálidos, com as pupilas fechadas ou abertas. Esse estado é parecido com o sono profundo dos humanos, em que o cérebro fica mais relaxado e o corpo se recupera. Enquanto no sono ativo, os povos mudam de cor e textura, movem os olhos e o corpo e parecem sonhar. Esse estado é parecido com o sono leve dos humanos, em que o cérebro fica mais ativo e processa as informações do dia a dia. Os povos ficam mais difíceis de acordar nos dois estados de sono do que quando estão em alerta. Isso significa que eles estão realmente dormindo, e não apenas descansando. O sono dos povos é similar ao sono de alguns animais que têm espinha, como os mamíferos e as aves. Isso mostra que o sono é um fenômeno muito antigo e importante na evolução dos animais. Então, com isso, os resultados do estudo sugerem que os povos têm um ciclo de sono semelhante a dos amniotas, como é o caso dos mamíferos, aves e alguns répteis, que falamos em nossa introdução sobre o estudo. Isso indica que o sono pode ter evoluído de forma independente em diferentes linhagens animais, e que o sono ativo pode estar relacionado com processos cognitivos complexos, como a memória e a aprendizagem. Também mostram que os povos têm uma capacidade de adaptação ao ambiente, pois podem mudar de cor, textura, durante o sono ativo, possivelmente para se camuflar ou se comunicar. Além disso, os povos podem ter uma forma de sonhar, pois apresentam movimento dos olhos e do corpo que podem refletir suas experiências passadas ou futuras. Os resultados têm implicações importantes para a compreensão do sono e da cognição nos animais, especialmente nos invertebrados, que são pouco estudados nesse aspecto. Eles também podem ter aplicações práticas para o bem-estar e a conservação dos povos, pois revelam suas necessidades e preferências de sono, que podem variar de acordo com o ciclo circadiano, a alimentação e o estresse. Invertebrados são animais que não têm espinha, como os povos, as lulas, os caranguejos, só para a gente se alinhar. Por isso, é uma pesquisa importante que movimenta e impulsiona ainda mais os estudos dos sonos dos invertebrados. Apesar de saber muito mais da nossa proximidade com os povos em como dormimos, ainda não sabemos muito de como desintoxicam seus sistemas, como fazemos no nosso sono, ou mesmo se os processos cognitivos, os sonhos, acontecem da mesma forma que nós sonhamos. Mas ficamos felizes em falar que após a publicação desse artigo, mais evidências apareceram para falar que talvez sonhem mesmo. Chequem aqui nesse artigo da divulgação da National Geographic ou saibam mais de como o ciclo do sono funciona neste site do Instituto de Pesquisa de Okinawa. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo sobre o sono dos povos e agradecemos pela sua atenção. Convidamos você a se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos interessantes sobre ciência e natureza. O artigo que a gente utilizou nesse vídeo se chama Cyclic Alternation of Quiet and Negative Sleep States in the Octopus. Outras situações estão no link abaixo. Obrigada e até a próxima.